Prisco, o que você está achando dessa manifestação toda na Câmara Municipal e a votação, hein? Vai passar, boa tarde. Sem muitas dificuldades. Vai passar tranquilamente, o prefeito tem quase dois terços da composição da Câmara e um acréscimo àquilo que falamos ontem como decisão judicial do bloqueio de 200 mil reais das contas do sindicato. À tarde, uma nova decisão judicial ampliou para 600 mil, no que fez muito bem para enquadrar o sindicato, porque não é possível que uma greve decretada, reiterada às vezes, como ilegal, que venha em prejuízo à população, seja prorrogada, prolongada, sem que nenhum efeito prático venha a ser sentido pelo sindicato. Prisco, o nosso assunto de agora é a prisão do deputado Júlio Garcia. A Assembleia Legislativa já se manifestou sobre esse novo pedido de prisão? Não se manifestou em termos oficiais, nem para a imprensa e nem convocando uma nova sessão extraordinária para votar o segundo mandado de prisão expedido pela juíza Janaína Cassol Machado. Mas, buscou uma demanda de caráter judicial. Ontem, foi protocolado em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, uma reclamação do Legislativo Estadual contra a magistrada federal. Ficou a cabo do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, uma manifestação a essa reclamação. Se isso já vai ocorrer num prazo curto, não se sabe. De qualquer maneira, a expectativa ainda é acerca do segundo mandado de prisão, que mantém Júlio Garcia preso domiciliarmente. Talvez a Assembleia com isso esteja querendo transmitir a ideia e a intenção e a disposição de que aquela sua decisão está valendo. Não só para derrubar as medidas cautelares, com a reintegração de Júlio Garcia ao mandato e à presidência, como também colocando por terra os dois mandados de prisão. E isso, evidentemente, é uma aberração jurídica. Esse salvo conduto futuro para futuras manifestações judiciais é algo que está sendo objeto de chacota. Essa presepada da Assembleia está criando um clima muito desfavorável na opinião pública. E isso já está fazendo com que alguns deputados puxem o freio de arrumação, preocupados com essa situação. E vamos observar agora, Cris, um rápido depoimento do deputado Ivan Nats, Fernando. Deputado Ivan Nats, que foi o proponente e relator da CPI dos Respiradores, é do PL, é advogado, e no seu voto, lá na quinta-feira, ele disse isso. Então, o que está sobre análise, nesse momento, nada mais é do que a prisão estabelecida na justiça. As medidas cautelares, as demais medidas cautelares, elas não podem ser analisadas pelo plenário da Assembleia Legislativa, sob pena de enfrentamento à decisão judicial. Porque há uma possibilidade, quanto às medidas cautelares, e recurso aos tribunais superiores, em habeas corpus ou em enfrentamento em outra ação. Tanto o deputado Ivan Nats, quanto o deputado João Amin, do PP Progressista, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, se manifestaram nessa direção. Então, revogação da prisão preventiva, ok, medidas cautelares, de forma alguma. Não cabe à Assembleia, mas aos tribunais superiores, como bem disse o deputado Ivan Nats. E o mais grave de tudo, claro que o deputado se equivocou, porque deveria ter feito um voto inseparado, e não o fez. Mas, mesmo assim, o mais grave de tudo é que os deputados do PSD e integrantes da mesa fizeram uma gambiarra fantástica e fenomenal, porque, além de incluir também a derrubada das medidas cautelares, foram além com aquele trecho final em que blindava Júlio Garcia de Eterno, que é algo inexplicável, é algo que está fazendo muita gente rir no meio jurídico. E isso criou um mal-estar. Lances de bastidores aí mostram que tem muitos parlamentares incomodados pela repercussão nas redes sociais e também pela pressão que estão recebendo de suas bases políticas. Afinal de contas, vale lembrar, ano que vem tem eleição para a renovação da Assembleia. E isso está pegando tudo muito mal. A sensação de que a Assembleia está querendo proteger uma situação, primeiro, atropelando a lei e, segundo, buscando enfrentamento com o judiciário. Outro detalhe. Qual foi o relator para essa resolução aprovada, que derrubou tudo da decisão judicial? O deputado Kennedy Nunes, é, com o religionário de Júlio Garcia, isso também repercutiu mal perante os parlamentares, que acharam isso absolutamente inadequado. Portanto, Fernando, a situação não é boa, não. A Assembleia não convocou nova sessão extraordinária? Possivelmente, porque dificilmente repetirá os 30 votos. Tem deputados incomodados porque entenderam que no afogadilho foram colocadas coisas na resolução que não mereceram a aprovação de todos eles. Como a questão das medidas cautelares, está aí colocado por Ivan Natsi e também foi colocado por João Amin. E mais do que isso, esse salvoconduto futurista é uma inovação, é uma façanha, é uma pérola no meio jurídico brasileiro, o que a Assembleia fez. De modo que vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas essa reclamação lá em cima no Supremo foi a forma dela se manifestar e não correr o risco de uma sessão extraordinária para derrubar o segundo mandado de prisão que poderia causar reflexos na suposta unidade da Assembleia, que já não é bem assim, não. Unidade essa que está bem comprometida. Tem muitos parlamentares já colocando a barba de molho, preocupados com a situação, meu caro Fernando. E as eleições se aproximam e aí a Assembleia Legislativa nunca foi tão falada como nos últimos meses. Primeiro pelo processo de impeachment, não é criticando, mas nunca esteve tão envolvida em polêmicas. E um desgaste brutal, né? Um desgaste brutal.